Por isso que você é pobre. Nossa, Diego, mas você já começou assim, falando desse jeito no começo desse vídeo? Calma, 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 calma. Eu quero trazer pra você quatro hábitos que você deve evitar ao máximo se você não quiser continuar pobre, continuar de mentalidade escassa. Gostou do tema desse vídeo? Quer saber qual código pode encaixar pra você aí que deve estar aí, ó, com o pezinho nessa mentalidade de pobre? Quer vir pro lado da riqueza? Quer vir pro lado da abundância? Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou revelar pra você todos esses segredos. Solta a vinheta! Fala, galera! Aqui quem fala é Diego Araújo. Seja muito bem-vindo, você ativador, você ativadora, que tá aqui nesse canal incrível. Então, ó, já aproveita, deixa seu like aqui embaixo, Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de verdade de ativar as notificações porque você vai receber um aviso toda vez que eu colocar vídeo novo aqui. E olha, se prepara, porque essa nova era do nosso canal tá vindo com tudo, com muita novidade pra você. Então, eu te pergunto, você, ativador, ativadora, quer realmente descobrir como usar o poder dos números, o poder dos códigos pra ativar realmente uma vida extraordinária? Então, você tá no lugar certo. Já deixa seu ativado aqui nos comentários. Porque esse vídeo aqui, ele é justamente pra você, ó, começar a desenvolver a sua mentalidade ativadora. Diego, o que é uma mentalidade ativadora? Uma mentalidade onde você tá no controle da sua realidade. Uma mentalidade onde você não fica esperando as coisas caírem do céu. Isso é passado. Eu não vou aceitar que você que tá aqui me acompanhando, você que já me acompanha, comece a ter essa mentalidade de picuinha. E justamente nesses, eu separei aqui, ó, quatro hábitos. E eu quero que você preste muita atenção se você tá cometendo algum deles, se você tá cometendo todos eles e pra você, olha, acender aquela luzinha de alerta. E ainda mais, principalmente, olhar pra todo mundo que tá à sua volta. Porque pode ser que você tenha essa mentalidade próspera. Pode ser que você seja essa pessoa que tá buscando desenvolvimento pessoal, só que você tá rodeado de pessoas negativas, rodeado de desativadores de sonho. Então você tem que, ó, ficar atento, ficar atento a todo o movimento que tá sendo criado no seu campo informativo, na sua realidade. E o primeiro hábito, olha só, presta atenção, o primeiro hábito é a autopiedade. Nossa, Diego, o que é essa tal de autopiedade? É você mesmo. Você que é aquela pessoa mimizenta. Aquela pessoa que fica sempre tendo dó de você. Aquela pessoa que fica colocando a culpa em tudo. Tudo. O mundo todo tá contra você. O governo que não tá propício pra dar nas condições ideais. Os seus pais que não te apoiam, que nunca te apoiaram. O seu esposo, a sua esposa. Ou seja, você fica sempre naquela necessidade. Meu Deus, como eu sou sofrido. Naquela autopiedade. Você fica ali precisando daquele colinho. Mas você, se você tem esse hábito de ficar reclamando, se você tem esse hábito de achar que realmente as coisas externas implicam no que você tem. Que realmente as coisas externas, elas vão determinar como a sua vida vai ser. Meu filho, minha filha, você tá perdido. Você tá perdido. E eu paro aqui nesse primeiro hábito. Sabe por quê? Gente, porque eu já fui muito assim. Eu conto essa história várias e várias vezes aqui no canal. Eu já achei que, meu Deus, tinha algum problema comigo. Eu achei assim, será que tem algum problema comigo? Porque nada dá certo pra mim, gente. Olha só esse governo. Olha só o valor do salário mínimo. Nossa, só isso de vale-refeição. Mas esse pessoal, esse patrão aqui, ele é muito inescrupuloso, né? Ele não olha pros seus funcionários, gente. E aí eu ficava ali, naquela autopiedade, eu sentindo dó de mim mesmo, assim, achando aquele monte de justificativo. E quando você tá atolado nisso, na autopiedade, você já cai com um pezinho no segundo hábito. Quando você tá com muita autopiedade sua, né? O segundo hábito é a procrastinação. Você começa a se tornar um procrastinador gigantesco. Porque você fica sem vontade de fazer nada. Você fica sem ação. Sabe, eu falo procrastinação, aquela pessoa que realmente sabe o que precisa ser feito. E essa pessoa, ela não faz. Ela sempre tem outra prioridade. Ela sempre tem outra coisa pra colocar na frente. E isso nunca se desenrola. Isso nunca vai pra frente. O procrastinador sabe o que precisa ser feito. Sabe. E aí toda vez quando o procrastinador vai dormir, ele fica pensando, meu Deus, não fiz isso. Meu Deus, não fiz isso. Aí cai na autopiedade. Ai, meu Deus, você é porque é muito corrido, porque eu não tô dando conta. Ou seja, olha só, a gente já tem dois. Autopiedade e procrastinação. E eu me coloco junto com vocês, tá bom? Fica tranquilo, porque tem jeito. Porque eu era um procrastinador inveterável. Será que é essa a palavra? Coloca aí, editor. Coloca aí, Leozinho, na tela. Um procrastinador inveterável. Um procrastinador inveterável. Eu era essa pessoa. Sempre colocava, sabe? Você tem que fazer, terminar um trabalho, terminar uma coisa que você tem que fazer ali no computador. Mas aí você sai pra passear com o cachorro. Aí você fala, não, vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha. Não pode esperar, né? Porque eu não consigo me concentrar. Tem que terminar isso aqui primeiro. Só que aí você sai da cozinha, você já lembra de outra coisa. Você conversa um pouquinho no WhatsApp, conversa um pouquinho no Instagram. E aí você vai ver, passou o seu dia. Acabou. Acabou. Terceiro hábito pra você. Que justifica porque você é pobre. Os dois eu já tinha. Por isso que eu era pobre. Os dois, primeiro, ó. Cheque. Cheque. Muito pobre. Se eu já... Dois eu já tava muito pobre. Só que o terceiro, será que você vai se identificar? O terceiro pra mim também é cheque. Gastar mais do que ganha. Se você gasta mais do que ganha, se você não consegue ter um controle, o mínimo controle no seu dinheiro, meu filho, você vai ser pobre o resto da vida. Tem gente que eu conheço que trabalha em dois empregos e tá apertado. Trabalha em dois empregos e tá sem dinheiro, não tá conseguindo dar conta de pagar as contas. Eu já trabalhei em dois empregos e não sobrava um real furado pra eu fazer nada. Chegava o final de semana em casa, eu ficava com medo da Avni falar que queria sair pra comer um lanche. Nosso subconsciente é muito louco. A gente arrumava... Eu ficava arrumando, sei lá, brigas à toa, sabe? Aquelas picuinhas, discussãozinhas que depois, eu avaliando isso, na época não era proposital. Mas eu tava ali, tão sem dinheiro, que chegava o final de semana, eu ficava aflito. Meu Deus, se ela querer pedir uma pizza, eu não vou ter dinheiro pra comprar uma pizza, gente. Aquilo pra mim era o fim. Eu ficava realmente sofrido por causa disso. Então, se você gasta mais do que ganha, você não vai ter dinheiro. E não é porque você trabalha em dois empregos, não, gente. Realmente, você tem que ter um mínimo de organização financeira. Ninguém tá falando pra você se tornar um investidor, se tornar uma pessoa realmente boa craque em tudo. Não adianta. Não adianta. Ou seja, três só. Três. Eu falei que ia falar quatro? Então, a gente já tem três. Se você marcou os três assim como eu marquei lá no passado, sinto te informar que sim, você é pobre. Mas não, não chora. Não, não sai desse vídeo, não. Tem jeito, tá? Tem jeito. Porque o quarto passo é a ação. O que você vai fazer com a informação dos três primeiros passos? Pra que você realmente não continue nessa situação. Você tem orgulho de você não ter o suficiente pro mínimo de diversão? Você sente orgulho de você não conseguir prover as mínimas coisas que você tem vontade? De se inscrever naquele curso, naquele treinamento, de comprar aquele computador? Nem tô falando da sua casa dos sonhos. Não tô falando do seu carro dos sonhos, da viagem dos sonhos. Eu tô falando num computador. Eu tô falando de alguma coisa que realmente possa fazer diferença na sua vida hoje. colocar suas dívidas em dia, suas contas em dia. E aí, eu venho aqui, separei esses quatro hábitos. E eu coloco aqui um hábito extra pra você. Um hábito extra que quando a gente tá nesse nível de consciência de pobreza, a gente tem. A gente se torna uma pessoa invejosa. E não vem me falar que é invejinha branca. Meu Deus, olha só. Não, a gente se torna uma pessoa invejosa. A gente fica olhando pras pessoas, avaliando, julgando tudo. Tudo a todo tempo. Meu Deus, eu sou muito mais inteligente que aquela pessoa. Como que aquela pessoa conseguiu aquilo? Nossa, eu tenho mais recursos que aquela pessoa. Recursos, às vezes, isso na sua avaliação intelectual. de contato, de network. E eu não consigo ter os resultados que aquela pessoa tem. Nossa, olha o carro que aquela pessoa teve. Meu Deus do céu. Você fica julgando todo o tempo. E aí, você fica com aquela inveja. Só que aquela inveja, dependendo do nível que você tem aqui nesses quatro hábitos anteriores. Os quatro hábitos anteriores. Autopiedade, procrastinação, gastar mais do que ganha e falta de ação. Essa inveja, ela vai te pegar e vai te colocar num buraco negro. Vai te puxar. Vai sugar toda a sua energia. E quando você vê, vai ter passado cinco, dez, quinze anos da sua vida sem você fazer nada. E aí, você volta num looping novamente, achando que a culpa é do universo, que a culpa é de Deus, que a culpa é do governo, que a culpa é de tudo, menos sua. E eu tenho um código muito especial que eu vou fazer um compromisso com você. Se você, a partir de agora, se comprometer a realmente organizar esses quatro hábitos, coloca aqui nos comentários. Você se identificou com os quatro? Você se identificou com um ou com dois? Qual que você se identificou? Coloca aqui pra mim nos comentários. Que eu vou querer saber como é que você que tá aí acompanhando o nosso canal, acompanhando os nossos vídeos, tá estruturando a sua mentalidade ativadora. Eu quero que você coloque isso aqui. E agora, o que eu quero que você realmente faça? Esse compromisso de identificar onde são esses pontos que você se identificou com esses quatro hábitos. E agora, um código pra que você realmente desenvolva dentro de você a criação de riqueza. Inclusive, eu vou deixar o card aqui, que tem um vídeo com um áudio e uma ativação específica desse código, que é o 913-518-906-318. Criação de riqueza. Tem um áudio aqui com prática de ativação pra você fazer durante nove dias. Tá tudo explicadinho lá no final do vídeo. Eu vou deixar o vídeo pra você terminar o vídeo aqui. E clica lá pra você já iniciar a sua prática imediatamente, mas com essa mentalidade ativadora. Então, ó, clica aqui em gostei nesse vídeo. Se fez sentido pra você, já clica em gostei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra você receber as notificações e já compartilha. Compartilha com quem você ama. Compartilha com quem você realmente acha que esse vídeo possa fazer a diferença. Pra que a pessoa se conecte com essa energia de ativação. E logicamente, como você já sabe, já deixa seu ativado aqui nos comentários. Porque nós estamos juntos de agora e para sempre até o infinito. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.